Tudo começou em 2004, em Guaçuí, quando nasceu a Folha do Caparaó. No seu DNA, a missão de integrar os municípios da região. Com muito trabalho e criatividade, o veículo cresceu e em 2009 chegou em Cachoeiro de Itapemirim, passando a cobrir 28 municípios do sul do estado. Foi quando surgiu a necessidade de integrar ao grupo o Instituto Solução de Pesquisas, se tornando assim um grupo de empresas voltadas à informação, pesquisa e marketing. Com o crescimento da internet, uma oportunidade. Nasce o aquinoticias.com, o portal de notícias com maior acesso no sul capixaba e entre os quatro maiores do Espírito Santo. E não paramos por aí. Criamos duas grandes marcas, o Penha Roots Festival de Reggae e Forró Pé de Serra, em Patrimônio da Penha, e o Festival de Inverno de Guaçuí, que já se tornou referência no Espírito Santo. Agora, mais um produto de sucesso. O prêmio Marcas Líderes, que tem como objetivo dar luz às marcas de sucesso nos municípios do sul do estado. Com muito trabalho, seriedade, bom jornalismo e determinação, o Grupo Folha do Caparaó tem feito de suas empresas marcas líderes e de sucesso, não só no sul do estado, mas em todo o território capixaba. E temos uma certeza. Estamos só começando. Legenda Adriana Zanotto